Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias É claro, estamos em época de festa Carnaval está chegando, né? E meu querido Zinho Rodrigues, ó Junto com o meu querido Maredon Nosso jornalista também Fizeram essa música aí É só no zap zap, muito bacana essa letra Parabéns meu querido Zinho Rodrigues Parceiro de samba, salve o samba Olha, participe aí do nosso programa Através do nosso WhatsApp Falando em zap zap, né? Manda aí no 993276649 993276649 Esse é o telefone pra você interagir comigo Manda mensagem, manda denúncia Manda flagrante se você quiser Grava um vídeo aí da sua comunidade Mostrando como está a situação O que está tirando a paz, sossego dos mandadores Manda pra gente aqui Que a gente caminha uma reportagem Busca uma solução mais rápida possível pra você Tá bom? Manda sua mensagem aí 993276649 6h39 Eu tô com meu cafezinho agora Mas como aqui é café com informação A gente traz aqui O assunto do projeto Rosas Dança de Salão da OEA Que abre inscrições para novos participantes E esse projeto faz parte das atividades De extensão universitária da OEA E tem como meta Ultrapassar a marca De inscritos em 2019 Que foi de mais de 3.500 alunos Acredita? É, filho Patrícia de Paula Traz os detalhes aqui Quero ver se ela Dançou também No salão lá Pois é Esse projeto Da Escola Superior De Artes e Turismo Da Universidade do Estado Do Amazonas Iniciou em 2001 E a expectativa Que os inscritos Desse ano 2020 Supere do ano passado Que foram mais de 3.700 pessoas inscritas Então o curso vai funcionar Da seguinte forma Você pode ver aí o horário Que vai ser ou pela manhã E à noite E os dias que vão ter essas aulas São sábados Segundas E quartas-feiras Agora você precisa se inscrever Até o dia 31 Agora de janeiro E aí você pode anotar o site Anota é assim Olha, abre.ai.projetorosas Mas corre Porque termina agora no dia 31 Você não pode perder E mais Quando você fizer a sua inscrição Fique atento Qual é a unidade Que você vai fazer esse curso Tá bom? Que é pra não ter problema nenhum Agora as aulas Estão previstas Para o dia 7 de março Então agora é a hora de correr Aproveitar esse curso Que vai fazer toda a diferença Na sua vida Voltamos com vocês ao estúdio Valeu Patrícia Olha, corre lá Porque até amanhã Sexta-feira Eu acho que até vou me inscrever Porque o pessoal falou Que eu danço Não danço muito bem, né? O que você acha? Vou levar a Márcia Lasmar, né? Inclusive Pelo amor de Deus Verdade Olha, eu falei A Márcia Vamos participar aí Vamos se inscrever Até amanhã Sexta-feira, hein? Corre lá Seis e quarenta e um Vamos falar de coisa séria Agora, que crianças Aliás, conselheiros tutelares Planejam uma operação Para combater a exploração Sexo A exploração de crianças E adolescentes venezuelanos Nas ruas de Manaus A prática tem se tornado comum Na cidade Eu acredito que você já viu Muitas crianças aí, ó Desse jeito Nas esquinas Pedindo esmola Pedindo ajuda E essa situação É considerada crime Previsto no Estatuto Da Criança Do Adolescente, hein? A Débora Martins Traz os detalhes Para a gente aqui na tela Exposta ao sol E a chuva Com riscos De insolação Esta venezuelana Que não quis mostrar o rosto Traz a filha De um ano Todos os dias Para as ruas Ela e o marido Vendem água no sinal Por que você traz ela Com você para o trabalho? Porque eu não tenho Com quem dele a ela Encontrar crianças venezuelanas Na maioria das vezes Com algo para vender Ou até mesmo No colo de seus pais É uma cena comum Nas ruas de Manaus A prática Considerada ilegal Quase sempre É influenciada Pelos maiores Que usam Da inocência De uma criança Para ganhar dinheiro Em média 20 crianças As crianças venezuelanas São retiradas Das ruas E levadas para abrigos Todos os dias Para combater A permanência Desses menores Nos sinais O Conselho Tutelar Planeja uma operação Especial Para o mês de fevereiro Os venezuelanos E até mesmo Os nacionais Aqui de Manaus Eles estão fazendo Essa exploração Do trabalho infantil Que é um crime Em nosso país E eles precisam Entender essa situação O Juizado da Infância E Juventude Do Amazonas Em parceria Com órgãos federais Desenvolve um projeto De ajuda A esses migrantes O objetivo É regularizar A permanência Deles no país E possibilitar Aos filhos O acesso A educação E demais direitos De crianças E adolescentes Previstos no ECA Para que essas crianças Elas sejam Matriculadas Na rede pública De ensino Para que seus pais Possam ter Condições De acesso A empregabilidade Tratando Do seu empoderamento A falta De assistência social A essas crianças Também coloca As brasileiras Em perigo Cada dólar Que a gente investe Em uma criança Na primeira infância Que é de zero A seis anos É investir No coração Na economia Do país O trabalho De conscientização Feito pelo município Busca alcançar Para as famílias Estrangeiras E também Os condutores Que tem um papel Importante Para a mudança Deste cenário Quem compra nos sinais Incentiva a permanência Dessas crianças Nas ruas Você costuma Comprar as coisas Das crianças Aqui no Sinal Dos venezuelanos? Compro não Principalmente criança Eu não gosto De incentivar Às vezes sim Costumo sim É importante A gente deixar claro Deixar aí Uma mensagem Para a população Que não vai ser Dando dinheiro No Sinal Que realmente Você vai trazer Dignidade A essas pessoas A essas crianças O direito De todas as crianças Independente Da nacionalidade Precisa ser assegurado Para denunciar Casos de exploração infantil Basta ligar Para o Disque Denúncia 0800 092 1407 Olha, ontem Eu recebi aqui O meu amigo Elcio do Carmo A gente estava falando Sobre políticas públicas Não é simplesmente Falar assim Não, não ajude Porque você não está Ajudando em nada Não é por aí O caminho Não é por aí Porque o coração De um ser humano Ele é muito grande O coração do cidadão Amazonense Ele é muito grande Para ajudar as pessoas Agora Paralelo a isso Precisa ser criada Uma política pública Para acolher Esses venezuelanos E para acolher Essas crianças É crime? É Exploração de criança E adolescente É crime? É Mas precisa Criar Um mecanismo Para que essas crianças Possam ser ajudadas Não é simplesmente Criticar Porque essa ação aqui Veio agora Mas já veio Meio que tarde Porque isso aqui É uma situação Já de muito tempo Desde quando os venezuelanos Chegaram em Manaus Então É preciso Fiscalização É preciso Criar políticas públicas Para acolher Essas pessoas E principalmente Essas crianças Que estão Nas ruas de Manaus 6h46 Olha uma quadrilha Sequestrou um casal E roubou um caminhão A polícia foi acionada Quando abordou os criminosos Teve troca de tiros Deixa eu conversar Com a Bárbara Mitoso Que sabe dessa ocorrência policial E vai trazer os detalhes Para a gente Olá Bárbara 6h46 Quais são os detalhes Que você tem? Olá Márcio Olha Eram seis integrantes Dessa quadrilha Eles foram para assaltar Um frigorífico Na Avenida Mirra No Conjunto João Paulo Na zona leste Da capital Só que na hora da fuga Eles roubaram Um caminhão frigorífico Que estava abastecido De carne Três deles Foram nesse caminhão Os outros três Roubaram um outro carro Um carro modelo Polo E não só isso Eles acabaram sequestrando O casal Que eram Uns proprietários Desse frigorífico E na fuga A 30ª Companhia Interativa Comunitária Foi acionada Foi até O encontro Desses veículos Só que quando chegou Ali no ramal do Brasileirinho Esse caminhão frigorífico Ele ali no intuito De fugir da polícia Ainda jogou o caminhão Para cima dos policiais Durante essa perseguição Houve troca de tiros Um deles Identificado como Jorge Felipe Ele foi baleado Foi Ficou ferido Foi encaminhado Para o hospital E pronto-socorro Platão Araújo A gente ainda não tem Informações atualizadas Do estado de saúde dele Mas a gente sabe Que assim que ele sair Do Platão Araújo Ele vai ser encaminhado Para a delegacia Com certeza Os outros dois homens Que estavam com ele No caminhão frigorífico Foram presos Agora os três Que estavam no outro veículo Eles simplesmente Conseguiram fugir Sem serem identificados Eles levaram ainda O casal com eles E acabaram abandonando Tanto esse casal Quanto o carro No conjunto Iléia Já na zona centro-oeste De Manaus Então você vê Que eles realmente Percorreram aí Quase que a cidade toda Para tentar fugir Na verdade Para fugir Da polícia A polícia civil Vai investigar ainda Esse caso Para tentar descobrir Quem são esses Outros três rapazes Quem são essas pessoas Para tentar prendê-los também E aí Márcio A gente vai Continuar acompanhando E trazendo as informações Atualizadas Volto com você Obrigado Bárbara A gente volta com ela Com mais informações Que estão acontecendo na cidade Ou a gente vai fazer Um rápido intervalo E volta já já Quero a sua participação Tem foto chegando Coloca na tela aí Continua participando Para mim 993276649 A gente faz um rápido intervalo E volta já já Música Música Legenda Adriana Zanotto